Eu chego no forró e a galera a vontade Eu chamo as menininhas pra fazer a mão no mato Sem precair tem só 9 anos que eu vou dizer Sem precair tem só 9 anos que eu vou falar Sem precair tem só 9 anos que eu vou dizer Sem precair tem só 9 anos que eu vou falar E vai sentando devagar Eu quero ver você sentar Empinar a bunda e desce devagar Eu quero ver você dançar Empinar a bunda e desce devagar Eu quero ver você dançar Empinar a bunda e desce devagar Eu quero ver você dançar Empinar a bunda e desce devagar E quero ver você dançar Eu chego no forró e a galera à vontade Eu chamo a neninha pra fazer a mão no matão E pra cair tem só nove anos que eu vou dizer E pra cair tem só nove anos que eu vou falar E pra cair tem só nove anos que eu vou falar E vai sentando devagar Eu quero ver você sentar Repina a bunda e desce devagar Eu quero ver você dançar Repina a bunda e desce devagar Eu quero ver você dançar Repina a bunda e desce devagar Eu quero ver você dançar Repina a bunda e desce devagar Eu quero ver você dançar Chama na praça uma vez É clave e desce devagar Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o sistema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o sistema qual é Minha mulher é respeita da minha irmã, sou fã É minha rapariga, eu tchê-rê-rê, tchararã Minha mulher é respeita da minha irmã, sou fã É minha rapariga, eu tchê-rê-rê Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga É rapariga Tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o ensino qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o ensino qual é Minha mulher respeita da mim, eu sou fã É minha rapariga, eu te ererei, tchararã Minha mulher respeita da mim, eu sou fã É minha rapariga, eu te ererei Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga 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 Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de ver daqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me encerrar, eu não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Agora meu parceiro Clássico Jardim tamo junto Sucesso viu Agora meu parceiro Clássico Jardim tamo junto Agora meu parceiro Clássico Jardim tamo junto Clássico Jardim tamo junto Essa danada do lado do gerador Ela tá jogando o passo Você é melício daquele oitão E se bater de frente vai ser um jogão Se eu tô invocado Essa danada do lado do gerador Ela tá jogando o passo Você é melício daquele oitão E se bater de frente vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, suba deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, suba deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, suba deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Clássico Jardim tamo junto Desce deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Música E hoje é sexta-feira, dia de torra, falaram Davi, cori, rapariga, fumaça, garra, contrário Pois amor é muito mesmo, pra virar, virar com mel Manda foto pra aí, sentada, é com três no motel E hoje é sexta-feira, dia de... Davi, cori, rapariga, fumaça, garra, contrário Pois amor é muito mesmo, pra virar, virar com mel Manda foto pra aí, sentada, é com três no motel E hoje é sexto, sexto, sexto Que eu sei já aqui, tu sentou, tu vai sentar mais outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei já aqui, tu sentou, tu vai sentar mais outra vez Sextou, sextou, sextou O que eu sei já que tô sentado, tu vai sentar mais outra vez Sextou, 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 o que eu sei já que tô sentado, tu vai sentar mais uma vez Alô na palma do parceiro, desde o paredão, chega pra cá meu parceiro Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário da bebida E rapariga, fumar sem garrafo, daram com esse amor Sextou, 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 eu sei já que tô sentado, não vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei já que tô sentado, não vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei já que tô sentado, não vai sentar mais uma vez Bora meu parceiro, é pra cá meu parceiro Chama na pressão, chame a clébica e talinha, o choro da vaquedada Cabaré é o melhor lugar pra se esquecer tu ex-mulher É o melhor lugar pra se esquecer tu ex-mulher É o lugar pra se esquecer tu ex-mulher Cabaré é o melhor lugar pra se esquecer tu ex-mulher É o melhor lugar pra se esquecer tu ex-mulher É o melhor lugar pra se esquecer tu ex-mulher Que é esquecer tu ex-mulher E vem pro cabaré E vem pro cabaré E vem pro cabaré Que é esquecer tu ex-mulher E vem pro cabaré E vem pro cabaré E vem pro cabaré Aqui assim, só tem mulher gostosa E você tá sojurosa Olha garçom Traz uma dose do seu melhor uís Deixa ela à vontade pra fazer o estripete Yeah, you, yeah, you, yeah, you, yeah Yeah, you, yeah, you, yeah Fiam o ano atrás dá uma viva Eu vou mostrar para você como dança o pisadão É só descer embaixo com a mão no paredão Eu vou mostrar para você como dança o pisadão É só descer embaixo com a mão no paredão Novinha muito louca não, tem segredo não É só descer embaixo com a mão no paredão Novinha muito louca não, tem segredo não É só descer embaixo com a mão no paredão Desce, 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 desce com a mão no paredão Sobe, 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 empinando o rapidão Desce, 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 desce com a mão no paredão Sobe, 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 empinando o rapidão Desce, 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 desce com a mão no paredão Sobe, 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 empinando o rapidão Desce, 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 desce com a mão no paredão Sobe, sobe, empinando o rapidão Agora pra meu parceiro Jônia, pra São João, vem os nós, tamo junto Eu vou mostrar pra você como dança o pisadão É só descer embaixo com a mão no paredão Eu vou mostrar pra você como dança o pisadão É só descer embaixo com a mão no paredão Malvinha é muito louca, não tem segredo, não É só descer embaixo com a mão no paredão Malvinha é muito louca, não tem segredo, não É só descer embaixo com a mão Desce, desce, desce com a mão no paridão Sobe, 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 empinando o rapidão Desce, desce, desce com a mão no paridão Sobe, 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 empinando o rapidão Desce, desce, desce com a mão no paridão Sobe, 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 empinando o rapidão Desce, desce, desce com a mão no paridão Sobe, sobe, empinando o rapidão A CIDADE NO BRASIL A Lama pra meu parceiro, Nenê Ram Planteamento, caixa da vó, que nação, Nenê Ram Fim de semana eu caio na zoeira Ou na bebedeira, eu ligo o meu som Já fiz o drama de raparigueiro Ou de cachaceiro, já nasci com o dom Final das contas eu faço, faço direito Tentei o meu defeito, mas eu faço bom As mina gosta de eu, é porque eu faço bom É porque eu faço bom, é porque eu faço bom A mina gosta de eu, é porque eu faço bom Dá rola no meu carrão, me dá cogitar o garfão Mano, caiu na zoeira ou na bebedeira Ligou o meu som Já fez o drama de raparigueiro Ou de cachaceiro Já nasci com o dom Vem na hora falta, eu faço, faço direito De ter o meu defeito Mas eu faço bom As mina gosta de eu, é porque eu faço bom É porque eu faço bom, é porque eu faço bom As mina gosta de eu, é porque eu faço bom Dá rola no meu carrão, me dá cogitar o garfão As mina gosta de eu, é porque eu faço bom É porque eu faço bom, é porque eu faço bom As mina gosta de eu, é porque eu faço bom Dá rola no meu carrão, me dá cogitar o garfão Chama na pressão É pra ver que tadinha, eu vi Se chama na pressão, óbvio Eu tô brigado com a mulher, por enquanto na moral Só pra ficar solteiro na farra do carnaval Eu tô brigado com a mulher, por enquanto na moral Eu tô brigado com a mulher, por enquanto na moral É bola pro pai, faz era de safadinha E desce novinha, e desce novinha É bola pro pai, faz era de safadinha É bola pro pai, faz era de safadinha É bola pro pai, faz era de safadinha E desce novinha, e desce novinha É bola pro pai, faz era de safadinha É bola pro pai, faz era de safadinha É bola pro pai, faz era de safadinha É bola pro pai, faz era de safadinha